Oi gente, tudo bom? Então continuando na sequência de vídeos do mesmo dia que eu fico fingindo que são dias diferentes Hoje eu vou mostrar pra vocês os últimos produtos acabados aqui dos últimos meses A caixinha encheu e está transbordando, não tampa mais, então estava na hora E tem muita coisa legal aqui, tem bastante maquiagem, tem muita coisa que eu não lembro o que é Porque eu vou enfiando aqui e fica no fundo Mas vamos vasculhar isso daqui juntos Antes de continuar, só uma observação Eu tô gravando vários vídeos hoje E eu tô gravando cada um num lugar diferente da casa Pra gente testar e ver que lugar que fica mais legal Nesse meio tempo também vou votando aí que lugar da casa vocês acharam que ficou mais legal de gravar Primeiras coisas maiores que estão aqui Essa caixinha de tinta de cabelo Eu voltei a tingir o cabelo em casa Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu tô tingindo meu cabelo de ruiva em casa há bastante tempo Eu tingia sozinha com uma tinta da Colestone também que saiu de linha Fiz um estoque dela aqui em casa E aí quando ela acabou eu fiquei procurando tintas similares Não encontrava Resolvi voltar a tingir no salão pra tentar manter a mesma cor Foi um desastre A moça do salão tingiu tudo errado duas vezes Então eu fiquei um tempo sem tingir Eu tava tipo com um palmo de raiz Já considerei voltar pra minha cor natural Até que eu me deparei com essa nova tinta da Colestone aqui Que não é a 664 Mas é a 64 A Cajua Cobreado Ela já é meio antiga Eu já tinha passado por ela várias vezes Mas eu achava ela muito diferente da cor que eu usava antes Mas resolvi testar mesmo assim E deu certo Eu gostei muito da cor que ficou Ele ficou bem mais intenso no começo Antes das primeiras lavadas Mas depois de eu lavar duas ou três vezes Ficou da cor que eu gosto E eu prefiro uma tinta assim Que fica mais vibrante primeiro E quando se bota fica da cor que eu quero Do que que fique da cor que eu quero de cara E duas semanas depois Já tem que retocar de novo Então eu fiquei muito feliz Ela ainda é aquela que vem com o reforço de tinta Pro meio do caminho Então quando a raiz crescer um tiquinho mais Eu tenho um reforço pra fazer Antes de comprar outra dessa daqui Só espero que a colestora não tire ela de linha Temos dois xampus aqui dentro Esse xampu da Pantene Fórmula Pro Vitamina Xampu de brilho extremo Eu gosto muito desse xampu É o xampu transparente deles Ele limpa bastante o cabelo O couro cabeludo Deixa bem brilhante mesmo Deixa aquela sensação de cabelo limpo Sabe? Tira bem toda a sujeira E pra quem tem a raiz bem oleosa Caspa, canil É muito gostoso Só que eu tava tentando fazer aquele método curly girl E esse xampu tem sulfato Então eu comecei a procurar outro xampu sem sulfato Eu acabei não voltando a comprar algo nesse momento Por causa disso Obviamente Eu não estou com o método curly girl agora Tem dois dias que eu não faço esse método Porque Estou numa TPN meio ferrada E não tava com paciência Pro meu Meus cachos cair se comportando do jeito que eles queriam O cabelo liso pelo menos fica todo igual E assim Eu não tenho que fazer nada pra ele ficar assim Eu não passo gel e nem coloco ele na camiseta E daí ele fica liso sozinho também Tipo, o meu cabelo fica dos dois jeitos Se eu resolver fazer o método Seguir pelo método curly girl Eu vou acabar não comprando esse de novo Mas se eu desistir desse método daqui a pouco Esse daqui Volta pra minha lista de desejos Também acabei com esse xampu Anticaspa da Vichy É um anticaspa sensível Da linha Dercos Eu gostei dele porque É o único xampu anticaspa no mercado Até o momento que não tem sulfato Então com o método curly girl Eu tava usando ele E tava dando super certo Inclusive eu acho que o método Não tava dando tão certo por enquanto Por quê? Eu ganhei várias amostras De um seguidor muito gente boa Que me mandou muita amostra De vários produtos pra pele Protetor solar E muito xampu anticaspa E um dos que ele me mandou Eu acho que até coloquei aqui Eram várias amostras do Cleanse Anticaspa Que era o xampu anticaspa Que eu usava antes da Vichy E eu gosto muito dele também Só que ele tem sulfato Como ele me mandou várias amostras Eu tô usando E depois que eu comecei a usar esse xampu Eu tenho a impressão que os cachos Deram uma murchada E pararam de acontecer Mesmo com o gel Então eu resolvi usar todos os xampus Com sulfato que eu tenho em casa Ignorar o método curly girl Por enquanto E quando eles acabarem Eu volto pros xampus sem sulfato Porque ele também me mandou várias amostras Desse daqui E daí eu começo a voltar Pro curly girl de novo E vejo se dá certo Eu ainda tenho muitas críticas A esse método Quem me seguiu no vlog viu Porque o cabelo fica muito feio Por muito tempo Até ele secar E ficar bonito Depois dá um trabalho Do caramba Pra os cachos Ficarem bonitinhos No dia seguinte Tem que ter um tempo Pra lavar o cabelo E ficar com ele molhado Tipo Amarrado Quando não dá pra Tipo lavar o cabelo Sai de casa rapidinho Então honestamente Eu ainda não sei Se vai ser um método pra mim Mas Eu quero dar outra tentativa Até comprei outros produtos Que vocês me indicaram Então vai rolar de novo O retorno do curly girl Só que Daqui um tempinho Também para o cabelo Eu acabei com o condicionador Da Colestone Que vem junto com a tinta Eu não gostava Desse condicionador antes É um tratamento Gloss intenso E geralmente Eu jogava isso daqui fora Usava pra me depilar Mas justamente Eu tenho gostado bastante Disse daqui Não sei porquê Eu usei várias vezes No cabelo E me fez muito, muito bem E eu acabei com Dois óleos capilares Esse daqui Eu serve Óleo extraordinário Óleos de flores preciosos Eu ganhei isso daqui Da minha mãe de Natal Na minha meia de Natal Veio 4,5ml Mas deu pra usar várias vezes O que eu não sei se foi muito bom Porque a embalagem é muito ruim Ele vem tipo uma gotinha De plástico Aí você abre a tampinha E vai usando E aí ele fica aberto lá Tem que ficar meio que equilibrando Encostado na parede Se ele tomba Ele escorre, sabe Então assim Não achei muito feliz Essa embalagem Pra ser um negócio Que usa várias vezes Eu acho que se fosse Pra usar uma vez só Tudo bem Mas o óleo em si É gostoso Inclusive Eu acabei com o meu Moroccan Oil também Quando eu não tô afim De gastar muito dinheiro Num óleo Porque o Moroccan Oil Apesar de render muito Muito, muito Ele é caro Eu meio que revezo Com óleo extraordinário Da Elcev E gosto bastante Eu só não voltei a comprar Luz ainda Porque eu tô provando Um óleo de coco Que eu comprei até Pra caber na meta do Curly Girl E eu gostei bastante também Então acho que eu vou ficar Usando ele por enquanto Eu usei essa máscara De hidratação Chocolate Da Golgi Minha mãe que me deu Essa máscara também Naquele esquema De meia de Natal Ela é uma máscara Meio diferente Ela não é de Apesar de ter escrito Hidratação Ela é aquelas máscaras Com proteína Com queratina Sabe Então é pra deixar Um minuto só Ela ajuda mais A fortalecer o cabelo Que é diferente Deixar ele mais hidratado Sabe Por isso o cabelo Pode ficar meio duro Se você deixa Muito mais tempo Do que tá indicado Na embalagem Eu aprendi isso Do jeito difícil Não foi dessa vez Menina uma vez anterior E se você faz isso O cabelo pode quebrar De tão duro que ele fica Mas pra fazer certinho Deixando um minuto só Deu bastante certo Meu cabelo ficou mais pesadinho Mais controlado Eu gostei bastante Pra usar de vez em quando Não esperava Eu não costumo comprar Coisas da linha Gold Mas tem um cheiro Bem gostosinho De chocolate E realmente Meu cabelo ficou mais firme Eu achei Para o corpo Eu acabei com alguns sabonetes Eu usei esse sabonete De capim-limão Perfumado Da L'Occitane Eu ganhei de uma paciente Minha De Natal Eu acho Muito gostosinho Adoro esse cheiro De capim-limão É muito refrescante O sabonete Ele não é nada demais Não é super hidratante Mas também não resseca a pele Só achei que ele acabou Meio rapidinho Eu tô usando agora Esses sabonetes Da linha Le Jardin Que eu comprei Numa viagem pra Gramado Que eu fui no Jardins de Lavanda De lá Acabei comprando uns produtinhos Lá bem legais E eu comprei Um sabonete de cada Que eles tinham Da linha deles Eu acho que era Azeitona Que é esse daqui Aí acho que era Um de rosa Um de lavanda E o outro Eu não lembro direito O que era Mas o cheiro É bem gostoso E ele é bem hidratante Você sente que ele é emoliente Deixa a pele hidratada Eu achei bem gostosinho Eu só tô usando esse daqui Por enquanto Ele não tem um cheiro De azeitona Porque depois que eu falei Eu percebi que pode ser Soar meio esquisito Mas não tem cheiro De azeitona Ele é um cheiro Bem gostosinho Acabei com outros Dois sabonetes líquidos Da L'Occitane Esses daqui vieram No meu calendário Do advento De natal Esse daqui É o creme de douche Ultra rich De 5% Manteiga de karité Ele é um creme Pra banho Então assim Ele é um sabonete Ele faz espuma E tudo mais Mas ele tem uma consistência Leitosa Sabe Eu acho que ele pode ser Muito interessante Pro inverno Principalmente pra quem Tem pele muito seca Ou dermatite atópica Porque ele limpa a pele Mas é tipo aquele esquema Do low pool Sabe Pro cabelo Que você lava o cabelo Com um condicionador É tipo isso É tipo lavar a pele Com um hidratante Eu achei bem interessante Esse gel douche relaxante Da linha Aromacology Da L'Occitane É um óleo Com cheiro de lavanda E ele tem a vibe Mais parecida Com um demaquilante Olhoso Sabe Demaquilante É óleo Que você passa na mão Passa na maquiagem Depois tira com água E ele sai todo Ele tem meio que essa vibe Só que pro corpo Ele é um óleo Você passa na pele E você fica com a sensação De que é um óleo Mas ele faz uma espuminha Bem de leve Igual esses demaquilantes E apesar de ser um óleo Quando você enxagua com água Ele sai inteiro Você sente a pele hidratada Mas você não sente Que ficou óleo na pele Eu gostei muito Esse daqui é um produto Que eu me vejo comprando No full size E usando principalmente Durante o inverno Pra tomar banho à noite Antes de deitar Eu achei bem gostosinho Só como é da L'Occitane Teria que ver direitinho o preço Né? Também para o corpo Eu terminei com esse hidratante Da Victoria's Secret Pure Seduction Honestamente Eu não acho os hidratantes Da Victoria's Secret Nada demais Eles hidratam bem a pele Esse desse de tubinho Eu acho que ele tem a vantagem Apesar de ser um hidratante leve Ele é absorvido rápido E aí dá pra só passar ele rapidinho E ir pro seu dia a dia Que não tem que ficar esperando ele absorver Ele não vai ficar grudento Nada assim Mas existem muitos outros hidratantes Muito melhores do que ele É que ele tem aquele negócio De ser Victoria's Secret A gente compra quando tá viajando Vai pros Estados Unidos Vai pra loja da Victoria's Secret Comprar um monche que sutiã E aí de repente Esse daqui é tipo Leva 10, paga 2, sabe? E a gente acaba se perdendo Na vida e comprando Então eu quase sempre tenho O hidratante da Victoria's Secret Em casa Meio que nesse esquema Apesar de não achar Que eles são os melhores Também terminei com essa amostra De hidratante da Neutrogena É o Fórmula Norueguesa Hidratante corporal intensivo Sem fragrância Dermatologicamente testado Teoricamente ele é bom também Pra quem tem dermatite atópica Porque não tem alérgenos, né? Ele é sem cor Sem fragrância Sem nada Mas por causa disso Ele também é sem graça Então assim A não ser que eu realmente Entre numa crise de dermatite Eu acho que eu não vou voltar A usar esse daqui tão cedo E ainda pro corpo Acabei com um desses Protetores solares Sandown Pele molhada FPS50 Meu protetor solar favorito Pra praia Pra piscina Ele é super fácil de aplicar Você passa o jatinho Não precisa espalhar Dá pra entrar na piscina Sair e passar ele direto Não precisa secar Que eu acho que é uma enorme vantagem Porque a coisa que eu mais odeio Na praia É ter que ficar passando Protetor solar Quando já tô com areia no corpo Ou você sair da piscina Com aquela sensação gostosa De tá com a pele molhada E tá no sol E você só quer tipo Se secar No sol Ou na sombra que seja Mas você quer ficar molhado E aí você tem que se secar Pra passar o creme Do protetor solar E aí como você tá seco Você quer entrar na piscina de novo Aí fica nesse ciclo muito louco Esse protetor solar Quebra esse ciclo Gosto muito dele Para o rosto Eu acabei com muitos sabonetes Ultimamente Mas Foi porque Esse daqui acabou E eu fiquei um tempão Sem comprar outro Eu não sei o que aconteceu Nessa mudança Eu fiz alguma coisa errada Porque assim Eu comecei a dar uma ignorada Em todas as coisas Sabe Eu tava muito concentrada Em mudar E eu não ia tipo Na farmácia Comprar sabonete Pro meu rosto E eu tinha um sabonete Esfoliante Da Sam Yves Que ainda tá aqui em casa Que eu uso tipo Uma vez por semana E eu fiquei Umas três semanas Usando ele como Meu único sabonete de rosto Minha pele ficou muito sofrida Gente Saiu espinha Ela ficou muito esquisita E eu tava tipo Nossa O que que tá acontecendo Por que? Tipo Eu não tô usando sabonete de rosto O que aconteceu Foi que acabou Esse sabonete da Neutrogena E ele já é um sabonete Que eu não gosto muito Eu já falei isso pra vocês Várias vezes Não sei quantas vezes Isso aconteceu aqui no canal Eu adoro o cheiro desse sabonete Ele é um sabonete de grapefruit E ele tem um cheiro tão gostosinho E aí eu fico comprando ele de novo Por algum motivo E ele não é muito bom Minha pele não fica tão boa com ele Mas ele tem uma embalagem pequena Fácil de levar pra viagem Então geralmente Quando eu vou viajar Eu acabo comprando ele Mas eu não gosto muito Daí eu fiquei três semanas Com a minha pele super sofrida E aí chegou aquele carregamento Que eu falei pra vocês De produtinhos Bermatológicos Que um seguidor lindo me mandou E vieram muitos sabonetes De rosto diferentes Então agora eu tô me esbanjando Nesses sabonetes todos Que ele me mandou Eu já acabei Com o Bioderma Sebium Eu gostei dele Ele tem um nome né Bonitinho Tipo parece que vai super controlar A oleosidade Mas ele não me dá Essa sensação de pele Tão limpa Quanto o meu favorito Que é o dela Roche-Posay É Faclare De alta tolerância Também me mandou Uma amostrinha desse Provavelmente é o sabonete Que eu vou comprar Full size Quando todas essas amostras Quando todas essas amostras Acabarem Profuse Purance Sabonete em barra Que eu já tinha ganhado Uma amostrinha dele Já tinha gostado bastante Comprei ele full size Mas aí o full size Eu não gostei Porque ele rende tanto Que ele rachou E ele meio que Na metade do sabonete Fiquei jogar fora Porque ele já tava Tipo ressecado Esquisito sabe Mas pra usar Esse tamanho pequeno Tá sendo excelente Também tomei acabando Nas amostrinhas de hidratante Pro rosto Então acabei com Essa amostra da Avene Fisiolift Para os olhos Creme pros olhos É uma coisa que é Eu não sei Eu tenho uma relação Bem esquisita Com creme pros olhos Porque sempre que eu ganho Uma amostra Que eu uso Eu sempre falo Que eu não compro nenhum Porque eu vou passar Na Dermato E eu vou pegar Um creme pros olhos Específico pra mim E aí no fim Eu não passo E fico usando As amostras que chegam E acho todas igualmente boas Porque eu não tenho Necessidades reais Pra pele em volta Dos meus olhos Sabe Geralmente eu só passo O hidratante Que eu uso no rosto E tá tudo bem Acabei com esse da Calda Lee Vino Source Já é um hidratante Que eu já tinha usado Antes pro rosto Já tinha gostado bastante Principalmente pra usar Durante o dia Porque ele é muito levinho Não pesa no rosto Então assim A noite eu gosto De usar um hidratante Mais pesado Tudo mais Que vai ficar agindo Durante a noite De manhã Eu lavo o rosto E saio o excesso Mas pro dia Eu quero coisas mais leves Que não vão atrapalhar A maquiagem Que vão me ajudar A espalhar o BB Cream Mas que não vai deixar Minha pele mais oleosa E esse daqui Pra mim foi um balanço Bem ideal Eu já falei da outra vez Que eu acabei com a amostrinha Que eu queria comprar O dele Full Size Mas desde aquela época Eu ainda não acabei Com os outros hidratantes De rosto Que eu tenho aqui em casa Mas quando eles acabarem Eu acho que eu vou acabar Comprando um desses E acabei com esse outro Da Profuse Que é a mesma marca Daquele sabonete Em barra É o Purian Sweet Mate Já o renovador Pra peles oleosas Esse daqui Eu não achei nada demais Esse daqui eu achei Bem interessante É o Epidrate Calma Pra peles sensíveis Da Mantecorp Quando eu fui pegar Esse hidratante A minha pele Tava meio esquisitinha Eu não queria nada Que fosse pra pele oleosa E aí eu achei Isso aqui que era Pra pele sensível Eu nunca tinha usado Nada pra pele sensível E a minha pele Gostou muito Desse daqui Ele é um hidratante Muito gostosinho Que você Ele abraça a pele Assim eu não sei explicar Você sente que ele Tá hidratando Mas ele não fica Com aquela camada oleosa Mas fica uma camadinha Mas é uma camadinha gostosa Ele é absorvido Mas parece que fica Uma sensação aveludada Eu gostei muito Desse daqui Eu vou provar Todos os outros hidratantes Que ele me mandou Mas esse daqui É um que Talvez eu queira Acabar comprando Fulsa S Porque eu gostei bastante Também pra usar noite Esse daqui eu vou falar Só por raiva É muito aleatório Mas é um Gel antisséptico Hidratante Da High Clean Eu comprei ele pra ir na bandeira científica No fim do ano passado Que a gente precisa ficar com álcool gel E o álcool gel sempre resseca muito a minha mão Então eu peguei esse daqui Que é hidratante Pra tentar não ressecar tanto Eu gostei dele Ele realmente não seca a mão E deixa um efeito hidratante Mas a tampa quebrou no primeiro dia A tampa parou de travar no primeiro dia Ou seja Eu não conseguia levar ele na minha bolsa Na bandeira Foi insuportável Então apesar de eu achar O produto em si muito bom A embalagem é uma porcaria Também acabei com esse hidratantezinho Pra mão da L'Occitane Da linha Verbeni É um gel creme pra mão de verbena Veio também no meu calendário do advento O cheiro é mais gostosinho Do que a textura Sabe Aqueles hidratantes pra mão da Natura Pra mim são imbatíveis Porque eles são bem hidratantes Mas eles absorvem rápido Esse daqui absorve rápido Mas não hidrata quase nada Deixa mais um cheirinho gostoso Do que qualquer coisa Pra mão também Acabei com este spray secante De esmalte da Charmin Esse daqui às vezes Eu tenho a impressão Que tem mais efeito psicológico Pra mim do que qualquer coisa Eu não gosto de passar óleo secante Porque óleo secante Ele só deixa uma camada de óleo por cima Que se você esbarrar Tem menos chance do esmalte borrar Mas ele não faz de verdade Secar mais rápido E eu tenho a impressão Que esses sprays Ajudam um pouco A secar mais rápido Mas não é nada milagroso Mas o que eu posso fazer Pra secar mais rápido Eu uso Então tá aí E mais uma coisa pro rosto também Eu acabei também Com esta máscara da Rica Um, dois, três Adeus cravos Eu odiei essa máscara É uma máscara preta Quando você começa a aplicar no rosto Ela é muito grudenta Ela é de carvão Muito grudenta mesmo E aí ela seca E você tem que tirar Sabe? E meu Vai arrancando Cada micropelinho do meu rosto Eu não consegui tirá-la Tive que parar E lavar o rosto Com sabonete Só que como ela é muito grudenta Ela não queria sair Foi horrível Eu não recomendo pra ninguém Machuca a pele mesmo Eu gosto daqueles adesivos de cravo Que a gente põe tipo no nariz Ou aqui do lado da bochecha Sabe? Mas passar um desse no rosto inteiro Não rola Foi horrível Não recomendo Não usarei novamente E aí acabei com algumas maquiagens Tem algumas que eu acabei E umas que Meio que secaram E eu tive que desistir delas Tem três potinhos aqui Que secaram E se foram Um deles é o Paint Pot Da máquina cor Painter É a minha base pra sombra favorita Eu vou comprar outro com certeza E eu tava encolando E usando ele Mesmo já estando tão seco Mas ó Tipo não dá mais né Tá muito 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 ressecado Hoje já são Fui usando ele mesmo ressecado Tipo esquentando na mão Pra passar Só que é o negócio que eu faço no olho Sabe? Tipo não era pra eu ter feito isso Isso daqui já deve ter Mais de quanto tempo? Já deve ter bem uns 10 anos Isso daqui Então né? Rendeu bastante Vou levar pro Back to Mac Trocar por um batom Sei que tem embalagens vazias da Mac Dá pra trocar por um batom E dois delineadores em gel Eu tive uma fase Quando eu tava aprendendo a fazer delineado Que eu usava muito delineador em gel E agora eu voltei a usar delineador em caneta Tem sido o meu favorito Eu dei uma abandonada no gel E eles acabaram secando Mas eles foram bem amados Eu usei bastante Esse verde esmeralda Que é da Yves Saint Laurent E esse daqui que é o Deep Down Que é o marrom da Mac Também foi muito, muito usado Mas os dois já estão super ressecados E gente, eu sei aquelas receitinhas De pôr um pouco de água Pôr no micro-ondas Mexer Mas assim Todos esses produtos Já tem pelo menos 10 anos Então assim Já tá ficando meio irresponsável Sabe? Então Deixa eles irem pro lixo Pro Back to Mac O põe de pote e compro novo O delineador em gel Eu nem uso mais Então é isso aí Acabei com essa paleta de corretivos da Mac Gente, isso foi meu sonho de consumo Por tanto tempo A Vix Saint Laurent Falava tanto, tanto, tanto Dessa paleta E tava sempre esgotada Sempre esgotada E aí um dia Eu lembro do dia que eu fui na Mac Do shopping em Guatemi Por acaso essa paleta estava lá Eu nem tava mais planejando comprá-la E aí eu comprei Ela chama Pro Consume & Correct Palettes Na Coralite Então eles lançaram várias cores dessa paleta Que vem seis tons de corretivo Eu acho que é meio mancado Porque na real São quatro tons de corretivo E dois que são sempre meio aleatórios Esse daqui vem um rosa e amarelo Mas tem uns que vem tipo um laranja e roxo Um negócio meio esquisito Que teoricamente é pra você fazer aquele corretivo Que você faz uma camada por baixo Mistura com os outros corretivos Pra deixar mais amarelado ou mais rosado Mas que na real ninguém usa Eu usei um pouquinho assim Pra fazer umas maquiagens Eu acho que pra fazer de Halloween Sabe? Umas coisas assim Mas só Os quatro corretivos mesmo Já acabaram Eu pensei em guardar essa paleta Pra ver se eu tinha algum uso Pra essas duas cores Mas eu definitivamente não tenho Se eu não usei durante todos esses anos Não é agora que eu vou usar Então eu vou levar pro Back to Mac Não pretendo comprar outra dessa Só porque agora eu tenho uns corretivos Mais favoritos De outras texturas mais líquidos Tipo o da Kat Von D Eu quero provar o da Tarte E o da Jouer Que muita gente fala Eu ando numa vibe mais corretivo líquido Mas pra quem gosta de corretivo cremoso Isso daqui pode ser um investimento interessante Acabei com um rímel Big Eyes Chama The Falsies Big Eyes Na verdade Da Maybelline Gostei muito desse rímel Ele vem com dois lados Então um lado é bem fininho Que é pra passar rímel nos cílios de baixo E o outro lado é tipo o The Falsies Mas ele é mais gorduchinho Eu adorei Só que como ele vem nesse esquema Dividido por dois Acaba um pouco mais rápido Porque acaba sobrando o rímel desse lado E acaba desse lado Obviamente Mas eu gostei bastante mesmo assim É um dos da Maybelline que eu quero comprar de novo Quando eu for viajar E comprar rímel mais barato Eu tinha comprado duas esponjas Da Panvel Que eu comentei com vocês Que depois eu me arrependia Não sabia porque eu tinha comprado Porque eu já sei Que a minha esponja favorita É aquela rosinha Que eu mostro pra vocês sempre Que agora eu esqueci Se é da RK É By Kiss Ou se é da Rica Mas eu tinha comprado Isso aqui total de curiosidade Porque tinha a base ré E tudo mais E eu não gostei Eu já tinha comentado que eu não gostei Então agora que eu comprei de novo Aquela que eu gosto Eu vou jogar essa daqui fora E a outra Porque vinham duas na embalagem Uma assim E uma com formato de Mary Blender A outra tá na minha bolsa Pra quando eu faço maquiagem No carro Eu uso ela pra esfumar o corretivo Mas eu ainda prefiro A RK By Kiss Mas como ela é mais lente Eu acho que pra deixar na bolsa Ela não rasga Nada assim Então serviu pra isso A outra Essa daqui já não uso Vou jogar fora Terminei com esse gloss Da NYX Mega Shine Lip Gloss Na cor Beige Gostei bastante Ele ficava em cima da minha mesa É o gloss Quando eu não queria pensar Eu passava ele E saia Gostei muito Foi muito amado Tem embalagem muito fofa Só acho que é muito grande Pra mim Eu não uso tanto gloss Então pra mim Gloss tem embalagem menor Pra acabar mais rápido E não ficar com cheiro esquisito Sabe Mas tudo bem Usei até o fim Mesmo assim Gostei bastante Então é isso Chegamos ao fim Da nossa latinha Acabou Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei Pra mim Não deixe de se inscrever No canal Pra mais vídeos Não deixe de me seguir Nas redes sociais Twitter e Instagram Tá tudo aqui embaixo E é isso Tchauzinho E até a próxima Tchauzinho Tchau